Prefeito, o subsídio pago às empresas de ônibus deu mais qualidade ao transporte coletivo? Porque os passageiros ainda têm reclamado bastante, né? Em primeiro lugar, tem que tirar esse nome de subsídio. Porque, na realidade, o que nós estamos fazendo é uma complementação de passagem. Se eu não fizesse essa complementação, a passagem tinha que ser R$ 7,00, R$ 8,00. Nós estamos mantendo ainda R$ 4,50 e a Prefeitura complementa esse custo daí. O que foi combinado, o que está no decreto, foi que nós tínhamos esse segundo semestre de 2023 para nos ajustar e adaptar. As empresas precisam de comprar 400 ônibus, 500 ônibus. O ônibus não está na prateleira para vender, tem que mandar fazer e costuma demorar. Então, o que nós temos, estamos fazendo uma passagem, uma transição, está certo? Até o final do ano, em que nós esperamos que ao final do ano essa coisa toda tenha sido resolvida. As pessoas ainda reclamam, com razão, porque o transporte ainda não está no estágio que nós gostaríamos que tivesse. Mas a nossa expectativa e a nossa esperança e o trabalho todo que está sendo feito é para que até o final do ano isso tenha corrigido todos os problemas que estão relatados. Nós temos mais ônibus novos, melhores condições de atendimento, as linhas mais regulares. E o que é principal? Espaço menor entre os ônibus e ônibus mais vazios. Esse é o projeto que está montado para chegar até o fim do ano. Então, nesse momento, nós estamos realmente fazendo a complementação das passagens, mas ainda não deu tempo das empresas voltarem a comprar os ônibus, fazer todo o equipamento. E a prefeitura tem acompanhado isso? O senhor sabe se as empresas encomendaram os veículos? Como é que está? Tranquilamente, estão acompanhando direto isso. A prefeitura hoje tem um sistema de acompanhamento muito perfeito. Inclusive, o que é possível fazer, a prefeitura tem feito para ajudá-los a encontrar a melhor condição de financiamento com o banco, orientando eles o que é possível fazer. Mas, eu digo assim, nós estamos vendo a aquisição que está acontecendo. Porque, como é que compra ônibus? Você vai primeiro numa fábrica, compra o chassi. Essa fábrica manda o chassi para uma montadora, a montadora faz o ônibus e depois é que esse ônibus é entregue. Então, tem um prazo, normalmente, custa 120 dias para você decidir comprar e receber o ônibus. Essa é a nossa expectativa. Já estamos recebendo alguns ônibus, 50, 60, 80, 100 ônibus já estão chegando, mas ainda é muito pouco para a nossa demanda, que é 420 ônibus. Quando chegar o fim do ano e essa verba complementar se esgotar, o que é que vai acontecer com o transporte coletivo? Bom, nós estamos prevendo no ano que vem, novamente, no orçamento, uma complementação de passagem. Vamos ter que avaliar como é que foi esse semestre, porque esse semestre é um semestre muito de grande projeto piloto de funcionamento. Nós vamos ver os custos que eles estão incorrendo, vamos ver a capacidade da prefeitura de pagar, vamos ver como é que a tarifa se posiciona nisso, e aí vamos tomar uma decisão. O orçamento já prevê uma verba para essa complementação da passagem, mas ainda não sabemos se é suficiente, vamos ter que avaliar até o final do ano. Ou seja, esse é um processo que não vai parar mais.